Uma grande oportunidade para quem se interessa pela construção verde. Nesta quarta-feira, a Câmara de Vereadores realiza um evento sobre o Green Building. E quem está aqui para conversar conosco é Isabel Scheid, do Movimento Ambientalista da região das Hortências. Alegria em tê-la no programa, Isabel. Muito obrigada pela oportunidade. Uma alegria para nós, o Movimento Ambientalista, estarmos aqui. A que horas começa o evento nesta quarta-feira? O evento começa às 18 horas e nós temos aí um tempo previsto de duas horas, duas horas e meia para que aconteça. Quem serão os palestrantes do evento? Nós temos organizado o evento com uma pequena introdução, depois temos a palavra do arquiteto Roberto Teitelreut, uma autoridade no assunto, uma pessoa que trouxe o conceito do Green Building e o processo de certificação para o Brasil. Em seguida, nós temos a palavra do engenheiro Ricciani, que nos traz a prática, o exercício das construções sustentáveis no processo de certificação. Em seguida, nós temos a fala da comunidade. Vamos ouvir, trazemos o engenheiro Bernardo, Bernardo Tomazelli, da planta, representando o setor, que vai nos falar um pouco sobre sustentabilidade na nossa região e o que já está sendo feito. Em seguida, abrimos um debate, que esperamos ser um debate bem movimentado, com certeza será, porque o conceito é novo aqui para a nossa região, vai criar interesse, com certeza. e esperamos aí em torno de duas horas, duas horas e pouco, depois vamos ter uma confraternização, ou seja, oportunidade, inclusive, dos presentes interagirem com os palestrantes e entre si. Acho que vai ser um evento bem movimentado, no sentido de trazer pontos de reflexão, novas ideias, especialmente um olhar de futuro tão necessário para a nossa região. Duas perguntas em uma. O Green Building já é uma realidade em gramado, e a segunda, ele agrega valor ao produto? O Green Building é uma realidade ainda bem pequenininha em gramado. Já temos empreendimento certificado, porém muito menos do que seria desejável, considerando a amplitude da construção civil na nossa região. E sim, sim, com certeza, agrega valor, porque cada vez mais é importante que se diga que a construção verde, o Green Building, ela está baseada no conceito de sustentabilidade, ou seja, nós assegurarmos que as próximas gerações usufruam o mesmo que nós usufruímos de todos os recursos. E esse conceito está cada vez mais claro dentro da população, dentro dos investidores. Então, os prédios, os empreendimentos, as residências, porque não se limita só aos prédios, que foram, que são criados, planejados, executados nesse conceito, com certeza vem atender a uma demanda crescente por parte da sociedade. Ou seja, pela possibilidade de nós crescermos como cidade de uma forma sustentável, e não consumindo o que nós temos, até a exaustão, como a gente vê hoje em dia. E o que eu tenho lido muito a respeito é duas palavrinhas inglesas, mas de grande importância, que os investidores hoje não vão colocar dinheiro em empreendimentos que não tenham compliance e Green Building. Com certeza. Eu acho que é por aí. É por aí, sim. Outra sigla também se fala muito, o SGE, a governança socioambiental, está tudo incluído. Nós temos que lembrar que não temos um pilar só sustentando tudo. Não é só a questão ambiental, não é só a questão social, não é só a questão econômica. O conceito é a base do nosso desenvolvimento nesses três pilares. E o Green Building vem colaborar, vem colaborar de forma, sim, muito importante na nossa região, tendo em vista, como eu falei, a importância da construção civil, para que cada vez mais a gente tenha apoios firmes. Mas o Green Building também, para uma pequena casa, pode resultar em economia, como, por exemplo, energia fotovoltaica, reaproveitamento da água, que são menos desperdício na obra. Exatamente. E, como você falou bem, menos desperdício na obra. E, lá na outra ponta da cadeia de produção, menos rejeito, menos resíduo da construção civil, de volta para a natureza, com toda a poluição que pode causar. E não é apenas no processo de construção, também no uso, no uso fruto daquela construção, daquele prédio, também no seu retorno. Se muito importante, além da questão da energia, do reaproveitamento da água, é a questão da energia, a questão do isolamento térmico. São vários pontos que, realmente, representam um retorno. Isabel Scheid, muito obrigado pela entrevista. Prazer, Viron. Foi uma alegria estar aqui. Muito obrigada. O Movimento Ambientalista e a Câmara de Vereadores agradecem a oportunidade. Eu quero reiterar o convite, então, para o evento, nesta quarta-feira, 18 horas, na Câmara de Vereadores. Vale a pena participar deste evento, muito importante, especialmente agora que Gramado tem um novo plano diretor e que a gente tem que se adaptar com as novas tecnologias sustentáveis do planeta. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV, pelo Pô Streaming e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã.